Olá pessoal eu sou Danilo Santos e estou abrindo mais um vídeo. Desde já eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like e se inscrevam no canal. Bora para o vídeo. Como fazer a mistura do combustível com óleo dois tempos. Tenho aqui esse Lubrax óleo mineral dois tempos para motores dois tempos 500 ml que na minha região mês passado ele custou 16 reais. Nesse mês eu já comprei desse de um amarelo que não tinha desse já custou 22 reais mesmo quer dizer o mesmo olho não que eu achei isso aqui mais um óleo mais ruim mais fino o motor bebe mais esse aqui é um óleo ele é azul e agora eu vou preparar com esse aqui tá o misturador com o tá no nível já dá para ver dá aí e aqui é a mistura de óleo comum nesse outro lado vocês vão ver aqui que tá mistura de óleo especial um pouquinho sujo mas daqui óleo e aí aqui embaixo óleo o óleo da marca esse aqui é um misturador da Steel mas é a mesma coisa aí aqui agora vou usar desse daqui do verde que é melhor tem tem menos mas vou usar dele você vão colocando até chegar nessa cinta de cima e como tava passando um pouquinho embaixo eu passei um pouquinho em cima a mistura aí agora deixa eu ver aqui aí ela é azul tá uma agitada aqui para misturar e aí a gasolina fica azul fica aparecendo gasolina aditivada e pronto e agora só é colocar na máquina quando vocês colocar na máquina vocês vão despejar ou tampar o misturador para misturar direito ou então eu vou despejar um pouco no tanque já o tanque tá quase seco esse tanque aqui ele pega um litro de duzentos essa máquina aí vocês vão pegar e misturar ela bem e botar ali dentro vou abrir aqui já já coloco logo vocês viram que o tanque não tava nem ele tinha bastante gasolina né agora eu dou uma agitada bem aqui no fundo porque o óleo sempre desce para o fundo eita olhando para aqui olhando para aqui para câmera ainda até ramurro pronto sobrou um restinho porque ainda tinha quase meio litro no tanque quando ele tá seco é um litro de duzentos é isso aí pessoal e o óleo especial é o óleo da máquina que eu já disse né que nem aqui no meu caso é a búfalo você procura onde vende a máquina búfalo que você vai encontrar dele nem posto você só vai encontrar desses aqui o lubrax coisa mais rara é ter uso especial aqui eu só vi um posto só que tinha o especial é isso aí pessoal deixe seu like se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos que nem esse valeu aqui eu só vi um vídeo 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 aqui eu só vi um vídeo